E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Balls Universe 2, e galera, saiu o trailer de lançamento da próxima DLC, o Feature Saga Parte 1, que já chega na sexta-feira, dia 24 de maio. Nós também temos detalhes, todo o conteúdo que vai incluir ela, bem como a atualização que já tá disponível, mas como sempre, aquela história de ter uma parte dela agora, e a outra que vai vir com o tempo ali, né, conforme eles vão soltando as raids, por exemplo. E assim, eu fiquei bem surpreso com a quantidade de conteúdo, que eu acho que é um acerto, isso é interessante, talvez seja uma das maiores DLCs desse jogo, se não a maior em termos de conteúdo, né, muito bacana porque é uma crítica que o pessoal tem, né, de quão desleixado eles estão, né, com alguns conteúdos ali, né, porque o jogo vende bem, eles conseguem lucrar bem com essas DLCs, então teve uma certa resposta. Ainda vale se atentar que, segundo o site japonês, eles vão divulgar esse conteúdo na semana que vem, né, o trailer pelo menos, imagino que também ia sair na próxima semana, só que como vazou a DLC, eles já acabaram divulgando antes, né, imagino que pra evitar aquele negócio do pessoal começar a mexer ali no conteúdo e ficar uma semana com o conteúdo na internet de uma forma não oficial. Então vamos lá analisar tudo isso aqui. A DLC paga nova vai incluir o Broly com Shido, Goku Sombrio, Super Saiyajin, Urosé, Ultra Super Vilão, Vegeta Deus, Super Saiyajin, Ultra Super Vilão, Android 18, Dragon Ball Super e Videl Dragon Ball Super. Então são 5 personagens, o Broly sendo confirmado agora, né, o do Z ali, que é interessante porque apostaram bem mais no do Super, e nós temos os conteúdos adicionais, as 3 missões extras, que é a parte da campanha, 12 missões paralelas, 15 técnicas, novos trajes e acessórios, são 3 no total, 5 super almas e 63 telas de carregamento, né, uma quantidade muito boa por sinal. No caso do conteúdo gratuito, a gente já vai ter 7 missões de assalto, 8 trajes, 3 aulas e acessórios, 93 artes de carregamento, né, quase 100 aqui, 5 super almas, desbloqueado do limite de nível do avatar, então agora a gente vai ter até o nível 140 pra você liberar, isso já veio, né, com a atualização, então se você abrir o jogo já dá pra fazer isso. E o novo recurso versus cruzado, né, um estágio, 4 insígnias e 2 emojis, além de melhorias de recurso. Aí, não divulgaram ainda se a DLC atual vai estar dentro de um pass, ou eles só vão vender ela avulsa, porque assim, estão prevendo 4 DLCs, mas eu acho bem difícil que todas elas saiam em 2024, né, deve ficar o capítulo 3 e 4 pra 2025, então eu tô nessa dúvida se vai ter uma divisão, é, talvez um passe incluindo o primeiro capítulo e o segundo, ou se vão fazer um passe com tudo mesmo, né, ou até, né, só soltar avulso cada capítulo, o que eu já acho um pouco mais difícil, porque a maioria das empresas pelo menos tem uma forma de você poder pegar mais de uma DLC. Mas enfim, se aprofundando aqui um pouco nos conteúdos, tá, eles abrem com o modo história, que vai ser composto por 3 missões, na verdade, eles resolveram abordar 3 arcos de Dragon Ball, né, até alguns que tinham aparecido antes no jogo, como é o caso do arco do Goku Black, ele tá sendo reprisado aqui, só que de uma forma distorcida, né, justamente pela, essa forma, né, super vilão e tal, então o Fu tá mexendo nas timelines de Dragon Ball mais uma vez e dando esses poderes especiais para esses personagens, né. Aqui a surpresa ficaria muito pelo Broly, porque ele nem forma super vilão nova ele vai ter, aparentemente, dá pra ver que ele tá sendo distorcido de alguma forma, mas no geral a gente vê que ele não fica daquele jeito, né, que os demais personagens ficam, e como esse Broly a gente não tinha nem faria sentido, e ele vai ter, né, só transformação, né, então tem a versão base também, uma forma de você poder transformar. Aqui já um pouco, né, do arco do Goku Sombrio na Goku Black, ele tá reforçando o plano do Universo Zero, que é uma coisa do anime, né, poderiam dar um pouco mais pra ele fazer aqui, porque a gente já viu isso lá nos primórdios do Xenoverse e tal, mas ok, né, muito do que o personagem faz envolvendo esse plano, e tem esse arco do Vegeta, né, que envolve uma batalha dos gods, né, mais fanservice entre os rivais, que eu acho que dependendo de como for funcionar, pode ser bacana, né, bem nostálgico isso aí, e eu acho que o melhor exemplo de jogo que a gente fez recentemente foi no próprio Kakarot, né, aquela batalha lá do fim do Z é muito bacana. Temos aqui a 18, né, aparentemente isso aqui é o Ultimate que eles não tinham mostrado dela, ficou? Ele ficou ok, sabe, tem mais ângulos cinemáticos do que o normal, e vocês vão reparar em outros Ultimates, né, então eles estão investindo um pouco mais disso, né, ângulos de câmera e tal, pra deixar o negócio, mesmo que não seja visualmente pressionante, mas mais bacana, né, em termos de plasticidade e tudo, né, ângulos de câmera, mesma coisa no especial da Videl, gostei também, e o Vegeta, boa parte do que a gente tá vendo aqui já tava naquele gameplay dele, né, da parte de combos, então ele até adota aquela mecânica de você poder segurar um botão pra dar mais dano no oponente, né, carregando o ataque do Vegeta God, e aqui no final já tem o Ultimate dele, né, essa Blast, simples isso aqui, mas o que é bacana é esse último soco aqui, né, que dá uma carinha a mais no especial. Goku Black com a sua foice, que eu acho que é a grande ideia do personagem, né, faltava foice na variação padrão, então é bom ver ela aqui, e o Ultimate também envolvendo a foice, só que infelizmente não conclui com a foice, né, então acho que foi uma perca de oportunidade aqui. Assim, cara, esse personagem aqui eu acho que vai ser bom, mas uma coisa que talvez eu não tenha explicado da melhor forma no vídeo que eu comentei sobre ele, é que assim, a foice ficou bacana, mas a impressão que eu tô tendo, né, acho que quando sair vai dar pra comparar melhor, é como se eles tivessem pego o esqueleto lá do Goku Black anterior, assim, como ele faz os ataques, e só colocado uma foice, assim, né, eu achei bem parecido. Eu não sei, né, parece uma foice muito curta distância, né, sendo que normalmente essa foice tem um alcance maior, né, a gente até vê isso no Fighters, por exemplo, mas enfim, né, pelo menos tem esse adendo aí da foice, e eu acho que ela poderia ser mais presente também no especial, né, só esse corte aqui, acho que senão ficou legal, né, seria bacana ver ele cortando várias vezes, quem sabe. É o Broly, né, que é o destaque, talvez, né, tem esse ataque aqui, né, que é uma grande dash, e a transformação dele é fenomenalmente com animações um pouco mais diferentes, né, dele andando e tudo, então é um tipo de coisa que eu queria ver mais no Zoverse, porque é uma coisa que eu comentei uns anos atrás, né, se você pega a Frank Storm, tem Rasengan lá do Jiraiya, do Minato e do Naruto, é a mesma técnica, só que lá a CyberConnect2 sempre vai colocar uma animação diferente, então ainda que pudesse ser feito da mesma forma, reciclado e tal, pudesse até ser coerente com o anime e tudo, não é o ideal, né, então pelo menos nesse ponto aqui, eles deram uma melhorada, né, ficou bem melhor isso aqui, cara, bem melhor mesmo, você realmente vê um diferencial, né, então isso é bacana de ver. Agora deram uma reciclada em movimentos do Broly, né, como a gente vê ali na questão do Ultimate, não é uma pena, mas é a Jimps, né, se não tá reciclando não são eles, daqui a pouco vão dizer que é a identidade dos caras, mas enfim, esse ataque aqui já é novo, né, essa explosão, então ok, né, tem um reciclado e um novo de fato. Aí tem as missões paralelas aqui, né, onde tá o Goku, o Travessor de Aniversário, o Videl Supermãe, né, aquelas situações de Warife, são 12, que é um número bem grande pra paralela, aí você vai desbloquear as técnicas lá, né, aqui do Vegeta, tem a técnica do Black também pro criado, que deve ficar muito bacana, e aqui a do Broly, tá, então tem bastante técnica, né, até dá pra voltar um pouquinho aqui o vídeo e ver com um pouco mais de detalhes, né, o que eles estão colocando aqui, mas eu acredito que todas, se não a maioria das técnicas dos personagens novos devem estar disponíveis, né, uma coisa que eles melhoraram conforme os anos. Aí vem o traje, né, do Piccolo Orange, são três no total, né, o Davidel também do Dragon Ball Super, né, trajes bacanas, né, até bem engraçado tá vindo agora, né, não veio com o pacote lá do Super Hero, mais antes tarde do que nunca, né, e o Davidel, ok também, ele funciona em personagem masculino, então tende a aproveitar mais o traje. Telas de carregamento, acho que sempre eles mandam bem isso aqui, eles trazem novas ideias ou até reutilizam ideias do jogo base, então bacana, e agora aqui, em termos de atualização, vamos lá, né, mantiveram bem um padrão, né, são seis novos trajes pros personagens, a gente também pode até pausar isso aqui pra ver melhor, né, então, por exemplo, tem trajes do Zamasu e tal, é, muito baseado em reskin, pelo que a gente tá vendo aqui, caixinho do tempo, por exemplo, então, assim, não são, ó, meu Deus, trajes mais originais, as raids novas, né, missões de assalto que eles estão adicionando, né, envolvendo os personagens novos também, são sete, né, também uma quantidade massiva quando você pensa nas atualizações, e as telas, que como eu disse antes, são quase 100, tem coisa do Dragon Ball The Breakers, né, com tudo mais promocional e tal, mas, enfim, né, não tem muito, assim, além, né, do que a gente já tá acostumado, e a novidade acaba ficando, né, justamente, é, pra parte aqui do festival, né, já que vai ter um novo festival onde você deve poder desbloquear novas técnicas, já vazaram algumas e tudo, então, enfim, né, essas técnicas novas são muito boas, né, não é a melhor forma de desbloquear, mas as técnicas em si são ótimas de recompensas. E os trajes do Beuzebub que tinham sido divulgadas antes, né, aquela camisa lá e tal, que até o Ken lá do canal Ken 9824 se atentou, que parece que é o render do Beuzebub do jogo do Sandland, não do anime, não tinha percebido isso aqui, mas, geralmente, ele falando parece, e os trajes dele, é, em si, né, até ficou bacana, né, com esse personagem aqui, é, mais próximo ao Majin Buu. Então, interessante, acho que é um conteúdo bem robusto, não tava esperando que fosse ter tanta coisa assim, né, até acreditava na possibilidade de um quinto personagem, porque eles já tinham revelado o quarto, assim, a data de lançamento, e dos últimos anos pra cá, eles sempre guardam algum personagem pra anunciar as vésperas da DLC do Zenoverse 2, então, bacana, cara, bacana, acho que o conteúdo tá legal. Óbvio, vou analisar aqui no canal, né, fazer uma live conferindo com vocês, então já se preparem pra sexta, e eu acredito que tem sim um cansaço com o jogo, eu preferia Mil Anos Luz no Zenoverse 3, eu acho que esse aqui já deu o que tinha que dar, né, enfim, parece CD velho falando a mesma coisa várias vezes, mas é isso, né, o jogo tá como tá, mas pelo menos não foi uma DLC, ah, nossa, lança isso aí, entendeu? Não é também, ó, que conteúdo maravilhoso, né, tá longe disso, mas ok, beleza, eu achei bacana a DLC, realmente, achei bacana. Então, vamos ver aí, vi que tem muita gente empolgada e que curte bastante o Zenoverse, então é bacana ver isso, né, você ver esse jogo tendo um suporte tão grande, e o que mais chama atenção é que é a primeira DLC, realmente, né, você vai ter ainda 4, né, óbvio, vamos ver o preço aí, mas se mantiver o preço anterior, a gente tá saindo no lucro, porque realmente é mais conteúdo, e é o que a gente sempre pede, né, pra jogo casual, né, ter uma quantidade de personagens maior, mas não apenas isso, né, tão também colocando a história, as missões, então, cara, tá bem encorpado, né, em termos do que podiam fazer pra uma DLC, dado a situação que esse jogo tende, que já colocaram todo mundo que tinha pra colocar de principais personagens, tá uma DLC bacana, óbvio, Bergamo no lugar da Videl da 18, beleza, acho que faria bem mais sentido, principalmente no caso da Videl, né, que é um personagem mais interessante, mas, enfim, quando você pensa, assim, nas grandes estrelas de Dragon Ball Super, e outras fases da franquia, a gente já tem eles no jogo, né, então, enfim, tem esse lance, então, eu espero que, pelo menos, mantenha esse ritmo, né, ter esses super vilões ali, que tendem a ser mais reciclados, mas também adicionar personagens novos, de fato, ali, né, beleza, são variações, mas não é, tipo, uma variação inventada aí pelo jogo, né, eu acho que, parando pra pensar o que mais desfalca esses conteúdos aqui, tudo aqui é variação, né, não tem nenhum personagem que não tava no jogo, né, então, eles tendem a reciclar, né, a Jimps, eles vão fazer isso, mas, ok, tô satisfeito com o que foi apresentado aqui, comenta aí com a sua opinião, muito obrigado por ver, e se você não tá inscrito na Shag, e se inscreve, que a gente cobre vários jogos de anime, e títulos orientais em geral, grande abraço, e falou!